Algumas regiões da Austrália tiveram um dos dias mais frios do ano neste sábado. Assim como no Brasil, até neve caiu por lá. Os australianos se divertiram com o inverno rigoroso que atingiu o sudeste do país. A nevasca foi provocada por ventos que vieram da Antártica. Algumas estradas tiveram que ser fechadas. Há pouco mais de uma semana do início da primavera, as baixas temperaturas devem permanecer por mais alguns dias, segundo o Serviço de Meteorologia Australiano.